Cláudio Cláudio Boa, boa, boa Vai levar o secretário Leia esse Leia esse mato dino Vai mudar o seu destino Disse pro campo falador Preciso de um mensageiro Que seja benigênio Que leve a paz aonde for Bomba entre na floresta Aproveita a hora extra De aliviar a sua dor Ilumina a escuridão Faz feliz o coração De qualquer sucedor Ouça Quatro letras que fazem sonhar É o amor que se espalha no ar Neste dia de folia Siga O exemplo desta bomba Desativem esta bomba Pra ninguém se machucar Amar é bom Amar é bom Amar é bom É felicidade É sinônimo de paz Amar é bom 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 Amar é felicidade Amar é bom 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 Boa, boa, boa Vai amar o seu recorrer E aí, esse E aí, esse marco de Quanto tempo sempre sim E se eu não quero o meu amor